A representante Grace VN do carro da Ácido de Sá usa a fantasia Azula, a rainha dominadora do fogo. O estilista é o Felipe Souza e o coreógrafo é o Alexson Castro. A fantasia Azula, a rainha dominadora do fogo, diante da dor fúmega da morte da metade de seu povoado após uma terrível debaixação bárbara, Azula busca na dança uma oferenda ao deus Sol para que o mesmo tenha piedade de seu povo. Como ouvido com a dor de Azula, o deus Sol concede a ela o poder de iluminário fogo que seria produzido através de seu coração e excluído pela sua pele para que a mesma protegesse o reino do dragão, do dragão alápio, onde comandaria como rainha soberana. Agora vamos assistir o desfile para o corpo. Você não pode ir para o salão, por favor. Você vai estirar para o corpo de jurado na sua mente. Agora vamos assistir o desfile para o corpo de jurado da candidata da Ácido de Sá, Grace Cifriano de Carmo Silva. Música. 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 Eu vou te dar uma manhã. Amém. 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 Amém.